Galera do canal, e aí ó, R8 Tático, ó, linda, 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 queridinho do canal, vou chamar o bambu ali nos alvozinhos mesmo, só pra eu passar o tempo ali, e hoje eu vim com o Uno, preparação off-road, configuração da suspensão, agora tá apta ao esporte, digamos assim. O alvo tá bem ali na frente, ó, carabina ali linda, ó, ó o adesivo, top, 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 tática R8, hein, essa R8 tá show de bola, carabina fantástica mesmo, o alvo ali na frente, hein, só pra brincar mesmo, só pra fazer um vídeozinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí galera, não vai deixando de esquecer de deixar aquele like, se inscrever no canal, vídeozinho só pra brincar mesmo. Tchau, tchau.